Seja para trabalhar, seja para estudar, seja para se divertir, ou seja para o que seja, um computador lento, ou um computador sem espaço, dificultará muito, ou até impossibilitará qualquer tipo de atividade. Levando assim, qualquer usuário a desistir, mesmo de simples tarefas. É muito comum relatarem, mesmo com pouco tempo de uso, que o computador já apresente alguns sinais de lentidão, usuários experientes, e novos usuários passam pelo mesmo tipo de situação. Pois bem, neste vídeo irei demonstrar de maneira fácil, rápida e eficiente, como conseguir mais espaço no seu computador, mantê-lo seguro, além de aumentar a velocidade de resposta dos aplicativos. Ok, 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 aqui é o Júnior da JR Tech. Para você que possui um computador Mac com 5 anos de uso ou mais, e está experimentando muita lentidão? Possivelmente isso é recorrente de um defeito no HD da máquina e você está correndo risco de perder todos os seus arquivos e programas. Eu super aconselho que você faça backup do seu computador utilizando o Time Machine e busque uma loja autorizada a Apple para um análise mais apurado ou ainda para a instalação de um novo HD. Estou utilizando para esta demonstração o sistema operacional Mac OS Sierra, mas funciona de forma similar também para outras versões do OS X. Gostaria de fazer um pedido para vocês. Depois que vocês assistirem todas as dicas e utilizá-las em seus computadores, deixe aqui nos comentários quanto espaço você adquiriu em seu computador e quanto mais rápido seu computador ficou. Muito obrigado! Irei começar clicando aqui na maçã no canto superior esquerdo e selecionando a opção sobre este Mac. Na janela que aparecerá, selecione aqui no menu superior a opção Armazenamento. E aqui do lado direito, clique no botão Administrar. Salvar arquivos em dispositivos externos, como pendrive e HDs, para deixar o computador mais vazio é uma boa opção. Uma boa alternativa também é utilizar serviços de armazenamento online gratuito, como iCloud, Drive, OneDrive, Dropbox, entre outros. Dropbox oferece 2GB de armazenamento grátis. Apple iCloud e Microsoft OneDrive oferecem 5GB grátis cada um. E o Google Drive, 15GB de armazenamento gratuito. Aproveitem e utilizem todos! Clicando aqui e ativando a opção Melhorar Armazenamento, todos os vídeos, shows e seriados que foram comprados no iTunes irão ser removidos do disco rígido do computador, aumentando assim um espaço em disco. Não se preocupe, o que você comprou sempre estará disponível para quando você quiser. E você não tem que pagar por isso outra vez. Outra super dica é ativar a função Desvaziar a lixeira automaticamente, para arquivos que foram apagados por mais de 30 dias. É muito comum apagar algum documento e esquecer de esvaziar a lixeira. Caso isso aconteça, o documento continua ocupando espaço no computador. Por último, aqui nesta janela, existe a opção Revisar Arquivos. Aqui do lado esquerdo, o sistema nos mostra todas as categorias de arquivos e programas com a quantidade de espaço ocupado por eles. Dentro de cada categoria, o sistema organiza por ordem de tamanho. Os maiores aparecem primeiro. O objetivo aqui é listar os maiores arquivos ou programas, para que você possa verificar se esses continuam sendo necessários. Caso sim, mantenha-os. Caso não, apague-os para adquirir mais espaço livre. Colocando o ponteiro do mouse sobre o nome do arquivo ou programa, aparecerá duas opções. O X e a lupa. Clique na lupa para verificar o local aonde o arquivo está guardado. Ou clique no X para apagar o arquivo ou desinstalar o programa. E nunca se esqueça de esvaziar a lixeira. Outra super dica para aumentar o espaço em disco do computador é apagando mensagens antigas, ou mensagens que possuem muitas fotos e vídeos no aplicativo Mensage. O texto da mensagem em si não ocupa quase espaço algum. O que acontece é que hoje em dia envia-se muitas fotos e vídeos como mensagens. E aí sim, ocupam muito espaço. Caso queira salvar a foto ou vídeo em seu computador antes de apagar a mensagem, clique com o botão direito do mouse sobre a foto ou vídeo em questão, e selecione a opção adicionar a biblioteca de fotos, do programa fotos. Em se falando do programa fotos, quero falar um pouco dele para vocês também. É muito comum ao passar do tempo acumular fotos e vídeos repetidos dentro do programa. Uma dica é você tirar um tempinho e apagar fotos e vídeos duplicados para aumentar o espaço no disco do computador. E lembrando também que o programa fotos possui sua própria lixeira. Ou seja, por exemplo, se você apagar uma foto qualquer e não esvaziar a lixeira do aplicativo fotos, esse arquivo continua ocupando espaço no disco do computador. Vá até a lixeira do fotos e selecione a opção apagar tudo, para remover definitivamente o arquivo do disco. Outro lugar que de tempo em tempo devemos tirar um tempinho para apagar os arquivos, é na pasta downloads. Aplicativos, vídeos, fotos e arquivos que são baixados da internet, ficam guardados na pasta downloads dentro do finder, e é muito comum que após utilizarmos o respectivo arquivo ou programa, esquecermos de apagá-lo. E por isso, pouco a pouco, ocupa muito espaço no disco do computador. Vale a pena revisar e apagar todo o conteúdo da pasta downloads. Agora vou falar para vocês de 2 apps gratuitos que eu considero muito importante para todos os usuários de computadores Mac. O primeiro é o AppCleaner. Colocarei o link para o download do programa na descrição deste vídeo para que vocês tenham certeza que estarão utilizando o programa certo. Faça o download e siga as instruções para a instalação. Um aplicativo super simples e muito eficiente para desinstalar programas nos computadores Mac. O diferencial desse app é que além de desinstalar o programa, ele apaga todo tipo de arquivo e aplicativo relacionados com o mesmo, ou seja, você tem certeza que tudo relativo àquele programa foi tirado do seu computador. Abrindo o programa AppCleaner e clicando aqui no canto superior direito, neste botão representando uma lista de itens, aparecerá todos os apps instalados no computador. Faça a seleção do app que você gostaria de desinstalar e o programa irá lhe mostrar todos os arquivos e aplicativos relacionados com o app selecionado. Clique no botão Remover para fazer a desinstalação completa do aplicativo. O segundo app que irei recomendar para vocês é o Malwarebytes, anti-malware. Eu também colocarei o link para o download aqui na descrição do vídeo. E vou aproveitar para esclarecer uma questão de segurança dos computadores Mac. Não irei entrar nas questões técnicas, mas posso garantir que até o presente momento não existe vírus que danifique os computadores Mac. Se você tem um computador Mac, não instale nenhum antivírus. Todo e qualquer software que promete milagres para seu computador não é verdadeiro. Caso você tenha instalado qualquer um desses programas, eu super recomendo que o desinstale. O que existe, e mesmo assim é muito difícil de acontecer, são pequenas interferências de adwares e malwares, exclusivamente para navegadoras de internet. Provocando o aparecimento de pop-ups indesejáveis ou redirecionamento de páginas na internet. Faça o download e instale o app Malwarebytes. Abre o programa e clique aqui no botão Scan, da lupa, para o app varrer todo o disco do computador em busca de qualquer adware e malware que possa estar causando algum incômodo e apagá-lo automaticamente. Ao fim do processo, clique no botão Fechar. Ok, ok pessoal. Com todas essas dicas e todos esses procedimentos, seu computador Mac irá funcionar como nunca antes. Aumentando muito a velocidade de resposta e melhorando muito a sua experiência com seu computador. Curta o vídeo? Deixe aqui seus comentários. Inscreva-se no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Desta forma você estará colaborando para a criação de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!